Presentes, comunidade escolar, pais, alunos, autoridades, uma honra estar aqui hoje com o nosso senador da república, o senador Rocha, ao nosso deputado estadual, ministros, prefeito Fred, vereador, vice-prefeito, é um prazer muito grande estar aqui, nesse momento tão importante para a presidência do rádio, principalmente para a comunidade de João Cabo, para o povoado. E aí hoje, eu pedi a Deus, Senhor, quando eu estiver naquela inauguração, não me faça chorar, porque nós sabemos o que passamos, né Fred, durante esses quatro anos, a nossa luta, junto ao FND, empresas que não cumpriam, a oposição dando em cima, porque na verdade desconhecia o processo, mas não sabia que o nosso sonho e a nossa força de vontade era bem maior do que o futuro, né? E aí eu coloco... Eu vou citar o papo com o Guilherme, quando ele diz, palavras ao FND são só palavras, agora palavras para tocar com coração, é necessário outras. E é isso que nós temos feito durante toda essa administração, trocada ao coração de cada pessoa que vive em Crisitela do Vale, trabalhando e procurando para atender as necessidades da população. Então hoje, nesse momento, só tem um sentimento que toma conta do meu ser, é o sentimento de alegria. A alegria de poder, é desenvolver todo o nosso trabalho, de realizar todo o nosso sonho. E é isso que tem motivado a gente, nesses seis anos de governo, porque, como eu digo, nesse governo, educação não é uma das prioridades. Educação é a prioridade nesse governo. Por isso que nós temos, os resultados estão aí. E Fred sempre coloca, em primeiro lugar, o Mal de Pedreiros. Mas eu sempre digo para ele, em novo lugar no estado do Maranhão. E isso é muito orgulho que nós temos, uma cidade que há 24 anos de idade. E nós estamos em novo lugar no estado do Maranhão. E é um trabalho em conjunto de cada um, de professores, da família participando, que nós conseguimos trazer a família para dentro da escola. É uma equipe comprometida e, acima de tudo, uma equipe que tem a dor com a educação desse município. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, nesse momento, participando desse momento histórico na cidade de Trispera do Vale. Muito obrigada a todos. Bom dia. Obrigada.